De que muito louco eu sei, como nada sei Nem o interesse, por minhas dias e manhãs O sabor é das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Corrindo um dia, todo mundo chora No outro dia chega, no outro vai embora Como um velho moradinho Tocando a bolada pela linda está Hoje em dia está o amor Está o sonho E viver as manhãs e as manhãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso amor 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 pra poder sorrir Sim 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 Sim